O amor quando se revela Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer Fala, parece que mente, cala, parece esquecer Fala, parece que mente, cala, parece esquecer Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar E se o olhar lhe bastasse para saber que estão a amar Mas quem sente muito cala, quem quer dizer quanto sente Mas quem sente muito cala, quem quer dizer quanto sente Fica sem alma, nem fala Fica só inteiramente Fica sem alma, nem fala Fica só inteiramente Fica sem alma, nem fala